Essa edição falando que não houve entendimento entre os auditores fiscais agropecuários e o governo. Em uma reunião no Ministério da Agricultura, a categoria tentou garantir a reestruturação da carreira e melhores salários, mas não teve êxito e nem uma previsão do assunto de quando ele volta a ser discutido. A reunião já era aguardada há um mês e havia uma torcida muito grande dos auditores fiscais agropecuários em uma solução favorável ou, pelo menos, em um acordo próximo das reivindicações. O sindicato afirmou que o reajuste de 5% proposto pelo governo não atende às reparações pelos anos que ficaram sem aumento ou correções de perdas. Para os representantes da categoria, as demais carreiras de auditoria e fiscalização tiveram vencimentos corrigidos em 2018 e em 2019. A defasagem de pessoal chega a ultrapassar 1.600 auditores federais do agro, que vem sendo compensada, em parte, por extensão de jornadas de trabalho, sem o pagamento de horas extras e descontinuidade de atividades em prioridade a outras. A operação padrão, que já está em prática desde o final do ano passado, consiste no cumprimento dos prazos regimentais de trabalho da carreira, que é de 8 horas diárias, sem turnos complementares ou que sejam remunerados. O encontro com delegados regionais vai definir os próximos passos. E se a categoria deve intensificar a pressão sobre o Ministério da Agricultura. Lembro que é exigido que parte dos R$ 1,7 bilhão não destinados até o momento para os servidores da segurança pública, cujo limite de reajuste é julho, seja então utilizada para atender as demandas dos fiscais agropecuários. O custo deve girar em torno de R$ 350 milhões. Devo reforçar que o impasse vai provocar um colapso na vigilância e, assim, resultarem filas e impostos de fronteira, causando, assim, um prejuízo milionário a importadores e exportadores. Para quem não sabe, os profissionais da categoria são responsáveis por fiscalizar e avaliar as cargas de alimentos e insumos agropecuários que entram ou saem do país e pelas inspeções em estabelecimentos de produção, como os frigoríficos. Inclusive, eles já entraram na justiça contra a operação padrão.